Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez Quem não viu o meu vídeo anterior A respeito da Sony WX7 Pode clicar acima aí Quando eu fiz o Unbox E nesse outro vídeo eu falei Que ia chegar Mais uma Mais uma câmera Igualzinha E que assim que chegasse eu ia Eu ia Demonstrá-la, né? É O funcionamento, os menus Tudo direitinho Então tá aqui Mais uma vez Como eu falei, ela tá num Benefício muito bom Eu tô gravando em outra câmera Igualzinha Era um custo-benefício muito bom Na 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 primeira eu paguei 435 reais à vista E essa aqui é do meu irmão Meu irmão pagou Acho que foi 490 Só que a loja parcelava em algumas Nem algumas vezes Quando eu comprei a máquina Eu fui olhar no No site No site da loja falava que Ela gravava em 1080 em Full HD Em resolução inclusive de Blu-ray E em VGA 480 Eu falei Poxa Eu queria gravá-lo em 720 Que eu acho que é o formato ideal Pro Pro YouTube Né? Porque a internet aqui no Brasil Ainda é muito devagar E tal Só que aí Mexendo no menu Eu vi que ela grava em 720 Tanto que você vê Esse vídeo tô gravando em 720 E acima da máquina ainda Dá pra ver que tem 720 Você vem aqui no No Menu Né? Nessa moletinha Essa moletinha Ela tem a maioria das opções De Das opções pra poder Modificar O A câmera Você vem aqui ó Ela tá em MP4 Você clica e tem AVCHD AVCHD normalmente ela vem nesse formato E esse formato aí É em Full HD Né? Então é O ideal você deixa É Se você deixa nesse formato Você sai Você apertando o menu de novo Aqui na parte das resoluções do filme Ela tem Todos os formatos Todas as gravações em 1080 Então você Pra gravar nessa qualidade Daqui a pouco eu mostro pra vocês Uma filmagem que eu vou fazer Do lado de fora Aqui da minha casa E eu vou gravar nessa resolução 1920x1080 Que é a resolução do Blu-ray Inclusive nessa resolução Se você colocar Pra gravar Ele fala que Filmes HD capturados em FX Não podem ser copiados em disco de DVD Só o indício de Blu-ray Então se você tem Um gravador de Blu-ray E Quer fazer um filme em alta definição Essa maquininha aqui Ela grava Em Full HD também Então eu vou tirar aqui Né? Eu vou voltar aqui pro É só vir aqui na maletinha E passar pra MP4 Aí já Em MP4 Voltando lá Você já Já verá Que ela tem Suportam três Três qualidades É o VGA 720 Né? Que é 1280 720 E em 1080 também Só que aqui não é 1920 Ela é uma É em HD Porém um pouco mais baixo Vou voltar aqui Então Além Esse aí são Tem esse menu Tem esse menu Que você É Você pode colocar Qual que é A Resolução Eu sempre gosto De deixar automática Né? Então ela tá nessa Primeira opção Outra coisa que eu acho Muito boa nessa máquina Quem viu o outro vídeo Viu que as qualidades Das fotos São ótimas Então eu tô colocando aqui Pra mostrar também Que essa câmera Ela também Tira foto Em 3D Você roda aqui Essa bolinha Pra acessar Esse segundo menu E tá aqui Só que Ela não Filma Em 3D Ela só tira foto Em 3D Então Então pessoal Aqui ó Eu tenho aqui um cabo Mini HDMI Que vocês podem ver Que ele é A entrada pra câmera Ele é bem pequenininha É diferente Da Da normal Né? Aqui eu tenho A Um pin HDMI Normal Que é esse aqui E aqui O Mini Então é Esse cabo Que eu tenho Mini HDMI Ele Aponta Que vai na máquina É essa pequena E E E a outra É normal Então eu vou ligar A câmera Com Esse cabo Mini HDMI E vou colocar Na TV Pra vocês verem Um videozinho Que eu fiz aqui É Em Full HD Na resolução Resolução máxima Que só dá pra gravar Em Blu-ray Como eu falei Pra quem não conhece A câmera Tem essa entrada aqui Pro cabo Mini HDMI Né? Pro HDMI E Vou ligar aqui Na TV Então Só pra Demonstrar Aqui pessoal Já Liguei a câmera No HDMI Agora eu vou ligá-la E já apareceu aqui Na minha TV Porque a minha TV Ela é uma Samsung De 40 Polegadas De LCD E ela tem Esse sistema Que reconhece Né? A maioria dos Maioria dos Dos eletrônicos Que tem saída Da HDMI Ela já liga direto Então eu vou apertar O play aqui Essa filmagem Ela está em 1080 pontos Que eu fiz aqui agora Da porta de minha casa E essa qualidade aí Como eu falei Como eu falei Não tem como gravar em DVD Só em Blu-ray Ela No cartão de De 8GB Como eu mostrei Ela Ela grava mais ou menos 48 minutos Estão vendo? Estou gravando aqui A vizinhança Para quem não sabe Esse aqui é Eu moro em Belo Horizonte Essa é a vista Que eu tenho Da janela De minha casa Então eu fiz Os efeitos de zoom Para mostrar Essa é a igreja Da Boa Viagem Então pode ver Que a filmagem Ela é formidável Se você tem um Um gravador de Blu-ray Você pode Fazer ótimos filmes Em Blu-ray Então é isso pessoal Fiz esse vídeo Só para mostrar A qualidade Dessa Dessa máquina Da Sony Repetindo mais uma vez Ela é A DSC WX7 16.2 megapixels Ela Ela vem Com um cartão De 8GB Tira foto Em 3D Foto panorâmica E Na minha opinião Ela está em Um Ótimo Custo-benefício Então assim Quem estiver pensando Em comprar A máquina E estava em dúvida A respeito Da qualidade Dessa Pode comprar Tranquilo Eu não me arrependo Tanto que logo Depois que eu comprei E meu irmão comprou Ela é uma excelente máquina E um ótimo Custo-benefício A única coisa Que É A Sony Poderia ter caprichado Um pouquinho É ter colocado A O case Ela não vem com Nenhum case Então ela não vem com Capinha protetora Nenhuma A Sony Só te manda Aqui Falando que se você quiser Você pode comprar Te dar o nome Dos acessórios Aqui Mas É Eu acho que isso aí Não interfere tanto Porque ela Realmente Ela é muito boa Então pessoal Para quem gostou Dá um like aí Para ajudar A divulgar Porque esses vídeos Realmente Dão um trabalho Para serem feitos Né Edição Essas coisas Então assim É Quem gostou Por favor Ajuda aí Dá um Né Compartilha Dá um Só para Ajudar no trabalho Quem quiser me seguir No Twitter É isso que está acima aí Que já apareceu tantas vezes Então é isso galera Beleza Fui Tchau 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 Tchau